Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 30. 4 pilares de uma Big Idea poderosa. Sabe quais são? Pois é, uma Big Idea é uma grande ideia que vai dar direcionamento numa carta de vendas, numa copy que você criar. E os 4 pilares de uma Big Idea poderosa são ser importante, empolgante, benéfico e com uma conclusão inevitável. Então, eu digo, por exemplo, assim, que você... Por exemplo, a minha carta de vendas, ela diz que você pode comer tudo o que você gosta que ainda assim você vai emagrecer. Você não precisa nem mesmo limitar algum tipo de alimento. Você pode comer tudo e você vai ainda perder peso. Então, é importante? É importante para a pessoa, porque ela quer perder peso. É empolgante? É empolgante, porque a pessoa vai poder comer tudo o que ela quer e ainda vai emagrecer. Então, empolga. É benéfico? É benéfico para a pessoa, porque ela vai atingir o objetivo que ela quer por meio de algo empolgante, de algo divertido e legal. E traz uma conclusão inevitável? Aí eu vou ter que desenvolver. Eu vou poder falar os meus argumentos, eu vou poder mostrar a minha visão sobre aquilo e aí a pessoa vai acabar concluindo. Ah, realmente, seguindo a ideia que ele está falando, seguindo essa linha de raciocínio dele, realmente eu vou emagrecer. Então, a conclusão é inevitável. Então, realmente eu vou conseguir atingir aquele objetivo. Ou seja, por isso que é difícil fazer uma big idea que se encaixe nesses pilares. Porque ela precisa ser empolgante, mas ao mesmo tempo a pessoa precisa acreditar no que você está falando. Só que se você for muito conservador, você vai perder aquela exclusividade, aquela big idea que realmente choca. Então, você tem que chocar, mas ao mesmo tempo as pessoas comprarem a sua ideia e aquilo ser benéfico para elas, aí que eu moro o desafio, que é aí que faz os grandes copywriters conseguirem ter grandes resultados quando acertam em cheio numa big idea, tá bom? Então, foque nesses quatro pilares aí para ter sucesso, que você vai perceber grande melhora na sua conversão. Um abraço, então, e até a próxima dica. E aí